O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Sexta-feira, 25 de janeiro. Imagens que foram repetidas incansáveis vezes. Noticiários do mundo todo reportaram perplexos o acidente com uma barragem da Vale na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Em apenas 30 minutos, um rastro de devastação e muitas perguntas. Mas o que causou esse comportamento na montanha de rejeitos? Que medidas poderiam ter sido tomadas? Havia contaminantes tóxicos nesta onda de rejeitos? A Universidade Federal do Paraná foi um dos poucos órgãos com acesso à área logo após o acidente. A equipe de pesquisadores utilizou conhecimentos científicos para contribuir com a missão de resgate e, ao mesmo tempo, analisar o desastre. Foram 13 milhões de toneladas de rejeitos que, em poucos segundos, se transformaram em uma enorme onda de lama, que percorreu rapidamente nove quilômetros e deixou para trás um cenário de intensa destruição na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. O professor Renato Lima, da Universidade Federal do Paraná, é também o coordenador do Senacid, Centro de Apoio Científico em Desastres. E aí você e a sua equipe foram, no terceiro dia depois do desastre, foram até Brumadinho. Professor, o que você encontrou quando você chegou lá? A primeira impressão da área afetada pelo fluxo é você encontrar um mar de lama sem ninguém, uma nova paisagem totalmente modificada e, no entorno dela, muitas pessoas, algumas buscando seus parentes, outras buscando e encontrando onde estava a casa que foi destruída, outras tentando entender o que tinha acontecido na sua cidade. Fundado no ano de 2000, o Senacid já atuou em mais de 50 missões, como as inundações em 2008 no Equador e o terremoto no Haiti em 2010. A ideia do grupo é dar suporte científico em grandes desastres. A proposta do Senacid é oferecer conhecimento científico no momento do desastre, aquilo que é necessário naquele desastre. Então, o primeiro passo foi a gente compreender o que tinha acontecido, a gente gastou metade do tempo nisso. E a segunda metade foi em produzir ferramentas para ajudar quem estava atuando no resgate de pessoas, na busca de pessoas, na recuperação dos corpos que tinham sido atingidos pelo desastre. Avaliando o local do desastre, os pesquisadores da UFPR desenvolveram rapidamente mapas para orientar as equipes que trabalhavam no local. Nós criamos, então, um mapa de capacidade destrutiva do evento, que mostrava onde o evento teve a maior capacidade de destruição, onde teve a menor, para orientar os trabalhos de busca, e um mapa de direções internas do fluxo de lama, que também foi bastante utilizado porque ele permitia, assim, ó, se aqui tinha uma construção e tinham pessoas aqui dentro, onde que eu vou buscar essas pessoas? Na direção que o fluxo percorreu. O mapa de direções internas do fluxo de lama foi construído com base nas observações geológicas, feitas pelo Senacid no local do desastre. Ele classifica os fluxos em três tipos. Uma direção principal de fluxo, uma direção secundária de fluxo e direção de fluxo secundário superior ou de retorno. O superior é aquele que, depois que houver um fluxo principal, houver um fluxo por cima do fluxo principal. As setas maiores indicam o fluxo principal, ou seja, o fluxo com maior quantidade de lama e também com grande velocidade. As setas menores indicam o fluxo secundário, já a de menor velocidade e poder de destruição. A seta vermelha mostra um fluxo de retorno. Ele segue na direção contrária ao fluxo principal e, por esse motivo, pode confundir os trabalhos de resgate. Nós calculamos a velocidade do fluxo principal neste trecho em 72 km por hora, mas ele foi diminuindo bastante em direção ao rio Paraupeba. Então, não é a velocidade em todo o rio Córrego do Feijão. Aqui, por exemplo, o fluxo veio com uma velocidade menor, o fluxo secundário é de velocidade menor e esse fluxo de retorno é de velocidade menor ainda. Nesse caso aqui, algumas pessoas ficaram trapeadas entre os fluxos vindo de duas direções e não tiveram como fugir. Que é aquela imagem da câmera de segurança, inclusive, né? Aquela imagem da câmera de segurança da Vale do Rio Doce mostra bem essa situação de fluxo secundário, com uma velocidade bem mais baixa do que o fluxo principal, e o fluxo de retorno com velocidade ainda menor. As pessoas não puderam fugir. Esses trabalhadores, vistos nas imagens, presos entre os fluxos de lama secundário e de retorno, sobreviveram. O segundo mapa, apresentado às autoridades que trabalhavam nos primeiros dias após o desastre, foi o de capacidade destrutiva. Este guia, dividido em quatro categorias, mostra de maneira clara quais regiões sofreram os maiores impactos. A capacidade destrutiva A4 é de maior poder destrutivo. A barragem que está aqui, então, atingiu essa primeira parte até essa flexão em U. Você vê que o rio faz uma curva em U. Depois, a capacidade destrutiva A3, nesse trecho, destrutiva A2 menor e destrutiva A1. A capacidade destrutiva A4 arrasou tudo o que encontrou. Enquanto que a capacidade destrutiva A1 afetou pouco, às vezes invadiu as casas, mas não destruiu. E já na capacidade destrutiva A2 já tinha a capacidade de derrubar as paredes. Mas não levava os destroços para o lugar. Mas não levava, não transportava os escombros. E aqui nessa primeira área também teve uma mudança completa da própria geologia ali do espaço, né? Mudou totalmente, não só na primeira como na segunda. Mudou totalmente. E aqui na primeira área, a capacidade destrutiva A4 mudou o relevo. Ela destruiu morrotes, levou solo, levou fragmentos de rocha, rocha intemperizada. Todas as edificações foram destruídas nessa faixa. Os mapas foram produzidos em um curto tempo de análise dos pesquisadores. Assim, foi possível dar um ágil respaldo às equipes de resgate. Fizemos estudos de campo rápidos no primeiro e segundo dia de campo. Eu fiz um sobrevoo de helicóptero. O sobrevoo de helicóptero terminou umas três e meia da tarde. Nós trabalhamos das três e meia até as sete e meia da noite. E às nove e pouco da noite estávamos entregando para os bombeiros esses mapas. Muito rapidamente. Que é o que exige uma resposta de desastre. O rompimento da barragem da mineradora Vale matou mais de 300 pessoas. Mas segundo o especialista da UFPR, por pouco, a tragédia não foi ainda maior. Aqui tem uma barragem que está grudada na barragem que rompeu. Essa barragem não foi afetada pelo fluxo. Isso foi uma coisa que favoreceu a redução do impacto do desastre. Apesar dele ter sido enorme, poderia ainda ter sido maior se essa barragem tivesse sido afetada. Mas não foi. Mas o que está por trás de um desastre tão grande? E qual o impacto que a onda de rejeitos causou e ainda irá causar na região? Veja a seguir no programa Ciência. O rastro de destruição resultado do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, foi de grandes proporções. Aqui, não só vidas e edificações foram perdidas. Dos 270 hectares devastados, 133 eram de mata atlântica nativa, o que equivaleria a 186 campos de futebol. Além disso, 70 hectares de áreas de proteção permanente ao longo dos cursos da água foram afetados. As informações são do IBAMA, mas a equipe de pesquisadores da UFPR viu de perto esse cenário de destruição através de um sobrevoo de helicóptero pelo local do acidente. O sobrevoo permitiu ter uma visão ampla de todo o alcance desse desastre. Foi um desastre maior. Todo o Correio Feijão foi diretamente impactado pelo fluxo de lama e o rio Paraupeba teve efeito secundário, que é a dispersão na água dessa argila, dessas partículas mais finas. E aqui nós estamos vendo a barragem. Essa porção que está aqui é o topo da barragem. Da lateral esquerda. A lateral esquerda de quem está olhando da barragem para o Correio. A montanha de Rejeitos chegava a mais de 80 metros de altura em seu ponto mais alto. Foram cerca de 12 milhões de metros cúbicos de Rejeitos que seguiram o curso do Correio Feijão. Aqui nós estamos descendo o Correio Feijão. Dá para observar bem a capacidade destrutiva que ele teve, você não vê nada. Ele é cheio de edificações, você não vê nada. Foi tudo realmente bastante... foi arrancado e destruído. E nessas porções aqui, o que aconteceu foi que a lama passou, retirou a base. E em porções como essa, vou até aqui ficar mais claro um pouquinho para frente. E em porções como essa daqui, tirando a base, ela fez com que isso caísse. Então houve o descalçamento e o movimento gravitacional de massa, quer dizer, deslizamentos que foram avançando pela encosta. São cicatrizes típicas de movimentos de massa. Então, isso aqui não é exatamente a lama que arrancou. E sim, ela tirou a base, perdeu a ostentação e a encosta deslizou. Certo. E professor, num trecho como esse aqui, que a gente vê completamente coberto pela lama, mudou completamente a topografia do terreno. E aí estima-se quanto de altura subiu o terreno nesse espaço. É uma coisa que não está terminada. Então, em alguns locais, chegou próximo de 20 metros, talvez até tenha ultrapassado em alguns locais, mas é que há um processo de acomodação desse maciço e há um processo de saída da água. Então, à medida que a água vai saindo, que a gente chama de secando, esse volume muda. Então, uma altura inicial vai diminuindo. Então, ainda está em desenvolvimento esse processo. Então, não dá para dizer, ó, isso aqui é o ponto final. Esse é um ponto de evolução. Nos próximos meses, ainda vai ter uma modificação bastante significativa. Mas você imagina isso aqui, era um vale estreito, um córregozinho muito pequeno, tudo coberto de vegetação e, no fundo, ele era cheio de curvinhas. Hoje é uma paisagem totalmente diferente. A barragem do córrego Feijão usava o sistema amontante. Aqui, os materiais que sobram do processo de mineração são depositados em degraus de elevação, chamados de alteamentos. Todos apoiados no dique de partida. Alguns países, como o Chile e o Peru, proibiram esse tipo de estrutura por serem menos estáveis. Outro método de construção é o de linha central. Nele, as camadas de alteamento seguem o mesmo eixo e a base ganha uma área maior, o que aumenta a sua estabilidade. Por fim, o método mais seguro, mas também o mais caro, é a construção ajusante. Aqui, o alteamento é feito sempre para o lado externo da barragem. Assim, a cada nova camada de rejeitos, a base expande ainda mais. O método amontante empregado em Brumadinho também havia sido utilizado na barragem de Mariana, que rompeu em 2015. No total, o Brasil tem ainda 88 barragens com essa estrutura. Se a barragem tivesse sido construída ajusante, ou seja, eu tenho uma pilha de contenção da altura e quase do tamanho do próprio reservatório, isso poderia ter evitado um acidente como esse? Olha, as barragens são todas construídas para não se romperem. Ajusante, amontante, todos os tipos são construídos para não se romperem. O que nós temos observado, historicamente, é que tem sido maior o número de acidentes com barragens com desenvolvimento amontante. Então, isso preocupa. Alguns países chegaram a não autorizar a construção desse tipo de barragem. Nós temos que fazer a nossa análise aqui no Brasil, estabelecer parâmetros e também se nós vamos continuar autorizando esse tipo de barragem. As informações são de que, por exemplo, a mineradora Vale estava descomissionando essas barragens, por considerar que elas não tinham um fator de segurança adequado. Mas eu acho que essa é uma decisão que nós temos que fazer de lei. Uma decisão de lei. Pelo histórico, seria recomendável utilizar principalmente os outros tipos. A partir dessa missão do Senacid, foram trazidas amostras da lama para serem analisadas em diferentes laboratórios da Universidade Federal do Paraná. A gente fez a preparação de amostras. Então, a primeira coisa foi separar a água que estava intersticial ao material, ao depósito, aos agidos minerais. E depois separar a parte sólida, que a gente faz análise mineralógica, que são a composição da assembleia mineral que tem nas amostras que chegaram, principalmente os argil minerais, que são amostras muito finas, e também as análises químicas referentes a esse material. São três tipos de análises. Nesse primeiro momento, o que nós estamos procedendo aqui é uma determinação para a gente conhecer as concentrações de espécies metálicas presentes em amostras que foram coletadas após a tragédia de Brumadinho. As amostras analisadas pela UFPR foram coletadas um terceiro dia após o desastre. Aqui, o trabalho é tentar entender de que maneira os rejeitos irão se comportar ao longo do tempo em contato com os rios da região, e quais ações poderiam ser realizadas no caso de se detectar um potencial tóxico nas substâncias. Esse material que era estocado, armazenado como resíduo, ele é considerado, do ponto de vista da gestão de resíduos, um material inerte. Porém, nas imensas quantidades em que esse material chegou e alcançou os corpos aquáticos, principalmente o rio Paraupeba, é importante conhecer se existe a possibilidade de liberação, de lixiviação de espécies metálicas a partir da lama. Então, aí, essas espécies podem, eventualmente, ser absorvidas por uma série de organismos aquáticos, desde microalgas, animais que são considerados os produtores primários em ambientes aquáticos, assim como os seus consumidores. O impacto ambiental causado pela onda de rejeitos foi de grandes proporções, mas ele pode não estar restrito aos 270 hectares percorridos pela lama. Prejuízos ambientais, eles ocorrem a partir do primeiro momento que houve o rompimento. Então, você tem problemas de ordem física, que é a lama em si, no ambiente, no rio, se diluindo na água, alterando toda aquela estrutura físico-química já em equilíbrio, etc. Isso tudo já é um problema de imediato, um problema que acontece. À medida em que essa lama vai se espalhando, ela vai se diluindo, vai minimizando esses problemas iniciais, e, posteriormente, depois, você começa a ter problemas que são mais permanentes. O segundo acidente, em menos de quatro anos envolvendo barragens de mineradoras, trouxe à comunidade brasileira e internacional o sentimento de perplexidade. Dessa vez, 13 milhões de toneladas de rejeito de minério avançaram de forma desenfreada, destruindo tudo o que havia pela frente. Um rastro de destruição que atingiu 270 hectares e chegou até o Paralpeba, um importante rio que percorre 510 quilômetros dentro do estado de Minas Gerais. Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, 310 quilômetros do rio foram afetados pelos rejeitos que deixaram a água com turbidez muito acima do limite determinado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Ao todo, 16 municípios foram diretamente atingidos. Em nota, no dia 31 de janeiro, o governo do estado de Minas Gerais proibiu o uso da água do rio para qualquer atividade. Então, este que está aqui é o Corrego Feijão e aqui é o rio Paralpeba, que é um rio maior. Você já viu que aqui houve a deposição. Aqui o fluxo se imobilizou. Esse ponto aqui é o ponto que gera a turbidez e a dispersão dos finos no rio Paralpeba, que hoje vem conduzindo a alguma preocupação com relação ao tratamento de água. Como essa lama é essencialmente um resíduo de minério de ferro e ela é um material, um pó muito fino, num primeiro momento ela vai tomar os corpos aquáticos e vai impedir a penetração de luz, por exemplo. Então, todo e qualquer organismo que realize fotossíntese, ele vai ser altamente prejudicado pela presença da lama. Toda a flora e fauna, até a microbiota que depende da luz, tudo isso desaparece. Então, você imagina todos os micro-organismos autótrofos, ou seja, algas de uma maneira geral, micro-organismos que estão naquele ecossistema, sem luz, eles desaparecem. E desaparecendo, desaparecem os consumidores primários deles e aí vai uma sequência de situações interferindo com a cadeia trófica. Peixes podem ter o seu sistema de ventilação, que são as brancas, digamos assim, obstruídos pela presença da própria lama. Então, você mata o animal para asfixia, não é necessário. Então, aquelas mortalidades que você observa em grande escala, num primeiro momento da mancha, não é porque está intoxicado necessariamente pelos produtos químicos que ele é presente. Ele está morrendo por asfixia mesmo. Segundo as análises realizadas até o momento pela UFPR, a lama coletada no terceiro dia após o acidente não apresenta risco à saúde humana. O material sólido que compõe a lama, ele foi analisado e conforme a gente já esperava, já previa, ele tem uma composição química que guarda uma relação muito forte com o material de origem, ou seja, o minério que é processado para haver a extração dos elementos de interesse. Então, ele tem quantidades grandes de ferro, alumínio e manganês. Ele tem também outros elementos, inclusive elementos que são potencialmente muito nocivos, como mercúrio, chumbo, por exemplo. Porém, esses elementos, eles não estão presentes no material sólido em concentração, que neste momento represente um alerta em função das concentrações serem baixas. No entanto, apesar de em um primeiro momento as análises dos materiais depositados na lama não indicarem concentrações preocupantes de elementos tóxicos, eles ainda irão sofrer processos de interação com o ambiente. Em relatório divulgado no dia 30 de janeiro pelo Instituto Mineiro de Gestão de Águas, em parceria com outros órgãos como a Agência Nacional de Águas, foram observadas altas concentrações de metais pesados dispersos no rio Paraupeba, como o chumbo, o mercúrio e o manganês. Uma vez que esse material se deposite, por exemplo, para formar os sedimentos, é importante saber se existe alguma possibilidade de remobilização. E quais serão as concentrações desses elementos à medida em que haja essa deposição. Por quê? O mercúrio, por exemplo, se ele estiver presente nos sedimentos, ele pode sofrer um processo de biotransformação que culmina com a geração de espécies mais tóxicas desse mesmo elemento. Então, são as espécies orgânicas de mercúrio. E essas, sim, são extremamente nocivas para toda a biota aquática, incluindo peixes, e extensivamente para seres humanos. O mercúrio e o chumbo, especificamente, eles são... E tem o manganês também, que eu vi, que tem aí uma concentração um pouco alta. Esses três elementos, eles são neurotóxicos. Eles interferem com o sistema nervoso central. A condição fisico-química do ambiente vai favorecer ou não a biodisponibilidade dessas moléculas. Especificamente o mercúrio, que é um metal extremamente tóxico. Na lista dos elementos mais tóxicos, o mercúrio está lá, só perde para o cadmio. É um elemento que sofre uma metilação no ambiente através de micro-organismos. Algumas bactérias são capazes de metilar o mercúrio. Metilar o mercúrio significa adicionar uma molécula orgânica, a molécula inorgânica. Isso faz com que o mercúrio torne-se mais hidrossolúvel. Então, ele se distribui, ele se afasta daquele ambiente e alcança o corpo da água onde for. E como ele é muito lipofílico, ou seja, ele é absorvido facilmente pela célula, ele é imediatamente incorporado na cadeia alimentar. E ele é incorporado nos níveis básicos da cadeia, nos produtores, os consumidores primários, que vão entrando no processo de aumentar a concentração dele ao longo da cadeia. Dessa maneira, os animais que fazem parte de um nível trófico superior, como os peixes carnívoros, os peixes de maior porte, carnívoros, aves, tudo aquilo que vem a ser alimentado dos peixes, vão concentrar uma quantidade muito maior. Isso é o risco de exposição humana. Porque se esse mercúrio tiver, mesmo em concentrações menos perigosas, mais baixas, mas ao longo do tempo, na cadeia alimentar, você vai ter um acúmulo maior no topo da cadeia e os pescadores, a população ribeirinha que vier a ser alimentado desses animais, que são os animais de porte maior, vão estar sujeitos a uma concentração, a uma exposição a uma concentração maior de mercúrio. A simples presença desses metais não indica necessariamente um risco à saúde. Esta possibilidade ainda está sendo investigada e deve levar em conta os próprios organismos vivos presentes no local. Se nesse sedimento você tem elementos que não estão disponíveis ou biodisponíveis para a biota, isso significa dizer, eles estão numa forma química, complexado com outras estruturas químicas, que não permite que ele seja absorvido pela célula, pelo organismo vivo, ele é inerte. Então a maneira de você ver se há um efeito de biodisponibilidade, o que é que é? Não é você ficar medindo o sedimento e a água, é você medir a biota. Se ainda tem peixe vivo lá, você tem que pegar esses animais e ver se eles estão bioacumulando. Se eles estão bioacumulando, significa que esses metais estão presentes numa forma química biodisponível. Isso é problema. Os motivos do rompimento ainda não foram confirmados, mas o professor Renato Lima descarta qualquer causa natural. Nós não encontramos causa externa. Nós definimos como causa antropogênica, quer dizer, foi o homem que causou esse desastre. Nós não consideramos a possibilidade de que pudesse ter ocorrido um sismo na região. Nós fizemos a verificação com o apoio do Centro de Sismologia da USP, que publicou os resultados sismológicos da região, e não ficou demonstrada a ocorrência de sismo. Ao contrário, o rompimento da barragem gerou um sismo. As análises realizadas em um primeiro momento pelo Centro de Apoio Científico em Desastres foram compiladas em um relatório de 30 páginas e entregue à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. Entre as recomendações está a contenção da lama na área em que o córrego Feijão se encontra com o rio Paralpeba. Então, uma das nossas 16 recomendações é a recomendação de fazer ou a proteção aqui, ou fazer algum tipo de desvio, suspensão, barramento, na foz, de forma que possa ser recolhida os finos aqui, evite, porque esse delta está sendo todo desalimentado. Ainda no relatório desenvolvido, os pesquisadores destacam a necessidade de uma revisão das normas brasileiras para este tipo de construção, como, por exemplo, a exigência de um muro de defensa que pudesse retardar ou desviar o fluxo de lama no caso de um rompimento. Viu também sugestões mais amplas relacionadas a um aprimoramento das normas brasileiras de segurança em barragens. Nós estamos sugerindo a colocação de defensas em barragens a partir de um determinado volume. O que são defensas? São ações, obras, podem ser até pilhas de minérios, que desviam o fluxo de locais estratégicos. Aqui, professor, do momento do deslizamento até chegar a onda de lama nesse bairro da cidade, quanto tempo a gente teve, mais ou menos? Aqui teve uns 15 minutos. Se essas defensas fossem colocadas, poderia-se ganhar tempo também? Poderia-se ganhar tempo, poderia-se preservar patrimônio, poderiam ter sido protegidas algumas vidas. Claro que nós temos que pensar no futuro. Esse desastre aconteceu, mas podem ter situações no futuro em que ocorram rompimentos de barragens. Ninguém deseja. E é para isso que a gente está fazendo algumas recomendações, algumas sugestões, algumas observações, como contribuição. O governo federal, os governos estaduais, o Congresso Nacional, tem que se dedicar a esse tema e ver o que consegue adequar das possibilidades de sugestões, recomendações que possam ser apresentadas. Em termos nacionais, onde está o Ministério das Minas e Energia, o governo federal, o governo para chegar e criar um seminário e fazer uma discussão ampla sobre isso, como o Canadá fez na época que teve o acidente lá. Eles tiveram um acidente em proporções semelhantes. Mas houve uma mobilização do governo para não acontecer mais. Ao que me parece, o momento atual é um momento mais voltado, em termos políticos, para a liberalização. Do meu ponto de vista, o que é necessário é que haja um rigor muito maior na fiscalização e no monitoramento e, obviamente, na manutenção dessas barragens. Este relatório preliminar foi entregue também ao reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo Fonseca, que reforçou o potencial da Universidade Pública em contribuir na avaliação de desastres como o de Brumadinho. É um exemplo bastante emblemático de como a Universidade Pública, justamente por ser pública, por ser desinteressada e por ser capacitada, como nenhuma outra esfera, do ponto de vista científico no país, trazer soluções a problemas, mesmo os mais candentes como esses. Diante da tragédia, os pesquisadores da UFPR alertam para a necessidade de um monitoramento constante da região afetada e que ele se estenda a longo prazo. Então, o que a gente recomenda é que continue sendo feito um trabalho sistemático de avaliação do comportamento, não só da lama, dessa pluma de contaminação pelos rios, mais um mapeamento eventual da deposição da lama, com o monitoramento ambiental, envolvendo a presença destes e outros elementos. O acompanhamento é constante a partir de agora e por tempo indeterminado. E esse monitoramento é multidisciplinar. Ele não pode ser só biota, não pode ser só químico, não pode ser só físico, geológico. Segundo a Agência Nacional de Mineração, o Brasil possui um total de 769 barragens de minério. Apesar de a maior parte delas serem classificadas como de baixo risco de rompimento, mais de 200 estão em áreas em que, em caso de rompimento, irão oferecer elevados danos. A mudança que a gente precisa no Brasil de comportamento é no sentido de exigir que haja uma fiscalização muito mais rigorosa no que diz respeito à manutenção dessas barragens. Porque, obviamente, essa é uma atividade industrial importante que traz inúmeras divisas para o país. Só que ela tem que ser desenvolvida, e principalmente no que diz respeito ao armazenamento dos resíduos, de uma forma muito mais segura. Nós não podemos conceber que a cada dois, três anos a gente tenha o risco de ocorrência de acidentes dessa magnitude, de tragédias dessa magnitude. É algo que não poderia acontecer. Teria que ter todo tipo de ação que não permitisse isso acontecer. Isso não poderia, não poderia. E não pode continuar acontecendo. E a gente está sob risco de acontecer outros acidentes semelhantes. O que é isso não pode ter certeza? Tchau.